Irã, líder supremo, apela ao fabrico de mais mísseis. Ayatollah Ali Hamenei afirmou este domingo que as expectativas ocidentais de que a República Islâmica iria limitar o seu programa de mísseis eram estúpidas e idiotas. Fim de citação. O líder supremo apelou aos guardas revolucionários para que aumentem a produção em massa dos mísseis.